Eu tenho saudade de cheiro de mato, de céu muito estrelado e de fazer trilha à noite. Eu tenho saudade de pular sete ondinhas no ano novo. Saudade de forró, de feirinha artesanal lá pro nordeste do Brasil. Eu tenho saudade de tanta coisa e tenho saudade de tudo que ainda nem vivi.